Muito bem, o cantor, compositor, colecionador de hits e também dono de um carisma ímpar, o Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, morreu no Rio de Janeiro aos 51 anos. Agora vamos acompanhar a reportagem do Álvaro Nocera. Com músicas irreverentes do grupo Molejo, Anderson Leonardo colecionou fãs por todo o Brasil e espalhou alegria a muitos amantes do pagode. O auge do Molejo veio nos anos 90, com músicas como Cilada, Brincadeira de Criança, Paparico e Dança da Vassoura. O sucesso das letras animadas e brincalhonas foi tão grande que chegou às arquibancadas. Até hoje a torcida do Vasco canta nos estádios, uma versão de uma canção do grupo Molejo nos Jogos do Cruz Maltino. O Flamengo publicou no X o antigo Twitter que, à frente do grupo Molejo, Anderson levou alegria para milhões de brasileiros por décadas, cantando com irreverência e leveza. O cantor Belo também homenageou Anderson Leonardo. Belo, nas redes sociais, agradeceu a dedicação e o compromisso de Anderson com a música brasileira. E que somos mais felizes porque o cantor continuará existindo em cada brincadeira de criança. O grupo Sorriso Maroto também foi às redes para falar do cantor. Um grande artista nos deixou. Você nos influenciou com sua arte e será sempre lembrado. Anderson Leonardo morreu aos 51 anos de idade. O cantor lutava contra um câncer raro na região da Virilha desde outubro de 2022. Em uma das homenagens mais emocionantes, a atriz Erika Janusa postou um vídeo de uma visita ao grupo, onde abraça todos os integrantes e recebe o carinho de Anderson. E diga onde você vai que eu vou barrendo. E diga onde você vai que eu tô barrendo. E vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo.